Música Pela Teresópolis TV, Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Ministro do TSE suspende ineligibilidade de Garotinho. O ministro-geral do Ogniceias Marques Fernandes, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu liminar para que o candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PRP, Antônio Garotinho, faça campanha eleitoral. A medida vale até o julgamento do recurso de Garotinho pelo TSE. Não há data marcada para esse julgamento. Pela decisão, Garotinho pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Música Polícia Federal apreende 16 milhões de dólares em aeroporto. Fiscais da Polícia Federal e da Receita Federal, que trabalham no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, fizeram uma das maiores apreensões da história recente das duas corporações em uma fiscalização de rotina de um voo oriundo de Guiné Equatorial. A bordo estava o vice-presidente do país africano, Theodoro Obiang Mangui, acompanhado de uma comitiva com outras dez pessoas. Eles carregavam malas contendo dinheiro vivo e duas dezenas de relógios avaliados em 16 milhões de dólares. Receita paga o quarto lote de restituições do Imposto de Renda A Receita Federal já depositou as restituições referentes ao quarto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Esse lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 10. Ao todo, serão pagos R$ 3.300.000.000 para R$ 2.640.000.000 contribuintes. O pagamento do quinto, sexto e último lote ocorre respectivamente em 15 de outubro, 16 de novembro e 17 de dezembro. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade.